Meus amores, meus amigos, hoje eu vou trazer um vídeo pra você, vou tá limpando aqui em casa, né, meu apartamento, mas assim, bem rapidinho, porque o meus netos não está comigo e minha casa tá mais ou menos arrumada. Eu vou tá mostrando pra vocês, eu vou tá limpando minha geladeira, vou tá mostrando aqui pra vocês, tá um pouco suja, só tem água, gente, mas é porque ainda não fiz compra. Aí eu vou tá limpando, né, vou tá mostrando um pouquinho pra vocês e minha cozinha tá mais ou menos arrumada e vou tá mostrando pra vocês também, vou tá lavando minhas roupas, né, vou tá trazendo pra vocês aqui. Olha o tanto de roupa que tem pra lavar, gente. Eu lavei foi sexta-feira de 2022, então ainda não lavei roupa. Vou tá dando uma ajeitadinha na casa, mas isso daí é coisa de... e outra, vou tá também passando uns panos na janela. Se der, eu mostro, tá? Se der, eu mostro, se não, fica pra próxima. E vou tá também lavando meu banheiro. Tá mostrando um pouquinho de cada pra vocês. Dá um pouquinho da minha geladeira, um pouquinho da lavação da minha roupa, e eu junto tudo e trago pra vocês. Então, né, vamos lá pra mais um vídeo. Tchau. 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 Muito bom! Vamos para a segunda etapa. 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 Vamos para a segunda etapa.